13 de junho de 1944 foi o dia em que as primeiras bombas voadoras atingiram Londres. Uma semana antes no dia de os exércitos aliados invadiram a França ocupada pelos alemães. Logo após o primeiro ataque V1, os exércitos soviéticos lançaram uma ofensiva maciça contra as forças alemãs na Polônia. Dos céus da Alemanha, bombardeiros britânicos e americanos foram capazes de invadir cidades alemãs à vontade. Diante dessa situação estratégica desastrosa a Alemanha empregou suas armas de vingança em uma tentativa de aterrorizar os civis britânicos e minar a moral. A propaganda nazista saudou essas armas como armas maravilhosas que poderiam mudar o rumo da guerra. As bombas voadoras V1, também conhecidas como Doduebugs ou Busbombs por causa do som distinto que faziam quando em voo, eram bombas aladas movidas por um motor a jato. Lançado de uma rampa ou mais tarde de um bombardeiro adaptado, o voo reto e nivelado do V1, fez com que muitos fossem abatidos antes de atingirem seus alvos. As medidas defensivas contra o V1 incluíam baterias maciças de canhões antiaéreos ao longo de North Downs e da costa sudeste da Inglaterra. O uso de armas rápidas, aviões de caça da RAF para abater as bombas voadoras antes que essas chegassem aos seus alvos. As armas antiaéreas foram responsáveis por abater mais de 1.800 foguetes. Números semelhantes foram abatidos por aviões de combate, e cerca de 200 foram destruídos por balões de barragem. A V1 foi a primeira das chamadas armas de vingança de Hitler, projetadas especificamente para o bombardeio terrorista de Londres. Era alimentado por um motor a jato de pulso Argos fornecendo 660 libras de empuxo para uma velocidade máxima de 390 milhas por hora e um alcance de cerca de 150 a 250 milhas. A arma tinha pouco mais de 6 metros de comprimento, pesava 2.200 quilos e carregava uma ogiva de 848 quilos. O nariz continha um dispositivo que contava as rotações de uma pequena hélice. Quando atingisse o número de revoluções calculado para levá-lo ao alvo, o motor seria desligado e o míssil cairia na terra e detonaria com o impacto. O primeiro V2 atingiu Londres em 8 de setembro de 1944. Um foguete aerodinâmico que tinha a altura de um prédio de quatro andares, era de tecnologia altamente avançada. Alimentado por um motor de foguete que queimava uma mistura de álcool água e oxigênio líquido, o V2 abriu caminho para a borda do espaço, antes de cair de volta à terra em velocidade supersônica. Também era extremamente caro, numa época em que a Alemanha nazista precisava desesperadamente de armas mais econômicas. As armas V infrigiram imenso sofrimento na Grã-Bretanha causando mais de 30 mil vítimas civis e deixando centenas de milhares de desabrigados. Os ataques aparentemente aleatórios das armas em V eram enervantes. Eles causaram consternação entre a população britânica que esperava que os ataques aéreos inimigos fossem agora uma coisa do passado. Apesar de seu impacto psicológico, a destruição causada pelas armas V foi menor do que a sofrida durante a Bleeds de 1940 a 1941. Apesar de sua tecnologia cara e complexa, as armas em V eram fabricadas por trabalhadores escravos. Dezenas de milhares de civis da Europa ocupada foram submetidos a um regime brutal de fome, tortura e execuções frequentes enquanto trabalhavam para os nazistas. Estima-se que 20 mil morreram como resultado deste tratamento. Mais trabalhadores escravos morreram fazendo as armas V do que os civis mortos por eles durante a ofensiva. A campanha das armas V não conseguiu mudar a desastrosa situação estratégica da Alemanha. A ofensiva terminou em março de 1945, quando os últimos locais de lançamento foram invadidos por tropas aliadas. Os cientistas e engenheiros responsáveis pelo V-2 passaram a desempenhar papéis fundamentais nos programas espaciais do pós-guerra dos Estados Unidos e da União Soviética. O designer-chefe do V-2 foi o cientista de foguetes Werner von Braun, que viria a projetar foguetes para as forças armadas dos Estados Unidos. Se gostou do conteúdo deixe seu gostei e até a próxima história da guerra. Esta câmera, parte de uma laboratória de um laboratório, é recuperada por Clyde Holliday de Johns Hopkins, que preparou-se para o seu trip para a upper stratosfera. Rivalindo a fantástica imaginação de Jules Verne, a câmera trouxe a recorda de um flighto into the heavens de um capturado German V-2 rocket. At White Sands, New Mexico, a enorme missão se desce. A enorme missão se desce. Tremendous speed of 4,000 feet per second. The rotation of the rocket causes the planet to spin before the lens, and the camera photographs the Earth 65 miles straight down. The horizon, 720 miles away, and the curvature of the Earth are astonishingly apparent in this still picture from the film. An observer in the rocket could have seen San Diego, Salt Lake City, Kansas City, and San Antonio. Approximately 1,600,000 square miles of the Earth's surface was revealed. The rocket reached the 65-mile height in three minutes. This giant engine of destruction, designed by Hitler to annihilate allied nations, now serves the worthy cause of peacetime research.